Eu quero um namorado em 2013. Felipe, você quer namorado? Eu tenho namorado. Estou solteira. Então eu namoro faz 5 anos. Então, né? Noivá que é bolsada. Estou namorando faz 5 meses. Tem 2 anos que eu terminei um namoro. Faz 5 anos que eu também namoro. Será que é a hora que você voltar vai ter uma aliança? Não. Fica a dica pra eles, você não acha? Fica a dica, gente. Fica a dica.